Você já imaginou aprender matemática com pizza? É isso mesmo que acontece em uma escola estadual aqui de Goiânia. E essa metodologia tem dado certo. Os números no quadro negro. Difícil entrar na mente. Afinal, quem não tem medo da temida matemática? Percebendo a dificuldade de aprendizado dos alunos, o professor Ricardo da turma de sétimo ano dessa escola pública de Goiânia desenvolveu com outros professores o projeto Pizza na Escola para ensinar fração. A ideia era ensinar matemática de uma forma divertida e saborosa. Se eu resolvesse tirar cinco pedaços, posso me ensinar? Cinco pedaços! Depois da explicação, hora de colocar a mão na massa. E assim com muita bagunça, os pequenos pizzaiolos vão desvendando e saboreando com o professor os segredos da fração. Quando nós criamos o projeto, que foi um projeto criado em conjunto com todos os professores, a primeira pergunta é, será que isso vai funcionar ainda mais com essa faixa etária de idade? E o que nos surpreendeu foi que todos eles abraçaram a causa e adoraram, porque na verdade juntou-se o útil ao prazeroso. Depois da fração, o melhor da pizza no forno, não resta dúvida de que esta é a melhor forma de aprender matemática. Eu achei bem legal, mas por causa que a gente não usa somente quatro saliva e giz, a gente vai mais para a pizza, né? É bem mais interessante. A aula fica melhor. Tinha muita gente aqui na sala que tinha dúvida em matemática. Eu perdi as minhas dúvidas em ir para a fração. Para mim foi ótimo essa experiência com o professor. Além da matemática, a ideia também acabou se espalhando para outras disciplinas, como por exemplo, na história, a professora ensinou a história da pizza para os alunos. Já no inglês, a outra professora traduziu os ingredientes para os alunos. Já na aula de educação física, eles aprenderam um pouco mais sobre os nutrientes da pizza. Estava instalada aqui na escola o que todo mundo conhece e está defendendo a interdisciplinaridade. A Marilene ministra a disciplina de língua portuguesa e também descobriu na pizza a delícia de ensinar. Nesse caso, trabalhamos o gênero de texto. Se você chega a algum lugar, pizzaria que é mais popular, você vai ler o cardápio. As opções de sabores, além dessa leitura de escolha de sabores, é a questão de interpretação. Será que vai estar gostosa? Será que eu vou gostar? Resultado, vocês estão vendo aí.